Ao chegar em Aurélio no Leal Na entrada da cidade Veja do lado Churrascaria do Pimo Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreva meu nome Com as pontas do dedo Nas sobras de pão Sobre a mesa Acenda o cigarro E dispense o café E conte pra minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Ligam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Alô, Pingo, meu filho É minha É minha Escreva meu nome Com as pontas dos dedos Nas sobras de pão Sobre a mesa Acenda o cigarro E dispense o café E conte pra sua E conte pra sua tristeza Ligam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor Está cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei E você que é aquele livro Que eu não pude ler Joguei o jogo do amor E paguei pra ver No fim da história Acabei ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Sei que o meu amor Está cada vez maior Sei que sem você Só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência E a sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Você Você é aquele livro Que eu não pude ler Joguei o jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Pra mamassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou Raimundo Eu sou da rua Estou morrendo A culpa é sua Segura a sassão Um abraço A meu amigo Rony Grande seresteiro Aurelino Leal Bahia Tira essa paixão Da cabeça Tira essa tristeza Do olhar Já não faz sentido Essa busca Já não vale a pena Sonhar Tempo perdido Amor bandido Quero te ver Final da história Você sem rumo Mais uma vez Tempo perdido Amor bandido Quero te ver Final da história Você sem rumo Mais uma vez Como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontre em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como eu nunca fiz Perco a cabeça E queimo em teu corpo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Te ponho em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Segura Gil do Boi Grande empresário Aurelino Leal Grande amigo Gil do Boi E sua família Bata essa paixão Da cabeça Tira essa tristeza Do olhar Já não faz sentido Essa busca Já não vale a pena sonhar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como eu nunca fiz Perco a cabeça E queimo em teu corpo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Te ponho em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Raimundo Seresteira ao vivo Manda um grande abraço As lojas Luce Jum Onde você anda na moda Loja em Tuberá e Gandu Começa o dia Já foi a noite E outra vez Estou sozinho Nessa cama Bem sufocado Coração magoado Louco de ciúme Louco de saudades Da mulher Que amo Trago nas lembranças Momentos de prazer Página que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Raimundo Seresteira ao vivo Tocando em Maraú Essa galera bonita Bahia Começa o dia Já foi a noite E outra vez Estou sozinho Nessa cama Bem sufocado Bem sufocado Coração magoado Louco de ciúme Quem chora por ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem faz amor com ela Ela não sou eu Moça você me pergunta Não sei responder Por que que eu fico aqui parado Sem saber por quê Eu que sempre fui valente Forte sangue quente Não sentia dor Moça estou sofrendo Estou aqui morrendo Por um grande amor Moça estou meio sem jeito De me declarar Por que que eu fico aqui calado Sem poder falar 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 de todos os segredos Nossa eu tenho medo Dos meus desenganos Que Deus abençoe Moça me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar Tá no meu olhar No sol A luz do ar Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo No beija-flor Tá nas mãos de Deus É disso que eu preciso Um abraço Um abraço a minha amiga Bia do Tempero Grande mulher Patrocinou E continua patrocinando Obrigado Bia pela força Moça Moça estou meio sem jeito De me declarar Por isso eu fico aqui calado Sem poder falar Falar de todos os segredos Moça Eu tenho medo Dos meus desenganos Que Deus abençoe Moça me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo Tudo beija-flor Tá nas mãos de Deus É disso que eu preciso Segura o sassá Esse é o sassá dos teclados Estamos gravando ao vivo em Maraú Bahia A galera de Maraú Aquele abraço, hein? Vamos dançar Oh, paixão Oh, Gil do Boi Vamos tomar uma lá no pico Essa é demais Joel Cedês O moral de Tuberá Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar com mim Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela já não sabe dos meus erros Ela não conhece o meu passado Fico tão feliz quando me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Preciso fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Eu quero dedicar essa música Ao meu amigo Cigano Laranjeira Lá em Piau Oh, paixão Segura-se João Araújo Aquele abraço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Sei que meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não conhece os meus erros Ela não sabe do meu passado Fico tão feliz quando me beija E o coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Preciso fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Laércio Cigano Pelo abraço de Raimundo Seresteiro Meu filho Você é 10 Pelo abraço, hein? Olha, o telefone de Raimundo Seresteiro É 73-9942-0916 Não esqueça Cansado e desiludido Saí procurando lugar pra ficar Caminhando sem rumo certo Até que cheguei à beira do mar Ao ver o bater das águas Que vinham de encontro Beijando areia De repente eu vi o cantar Tão apaixonado De uma sereia Sobre as ondas que vinham correndo Avistei de longe A mais linda flor Naquele momento a tristeza sumiu Meu mundo vazio se encheu de amor Sereia 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 Teu canto é tão lindo Encheu minha alma De felicidade E felicidade Sereia 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 Ao ver o bater das águas Que vinham de encontro Que vinham de encontro Beijando areia Sereia De repente eu vi o cantar Tão apaixonado Que uma sereia E uma sereia Sobre as ondas que vinham correndo Avistei de longe A mais linda flor Naquele momento a tristeza sumiu Meu mundo vazio se encheu de amor Sereia 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 Teu canto é tão lindo Encheu minha alma De felicidade Sereia 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 Eu sei que consegue transformar meus sonhos em realidade Verdade Se ela ligar outra vez Diga Diga que eu não estou E veja uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Mas se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu corri Não quero falar com ela E se ela insistir e voltar a ligar pode dizer que eu morri Não quero falar com ela entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Eu estou chorando Oh coração magoado Só brega hein Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou E vende uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Mas se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Mulher Um homem como eu Você não deve enganar Pois sou Um escravo do trabalho Que só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Ô, ô Rony Vamos lá de comédia Agora tomar uma cervejinha Bem gelada Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Pois sou O escravo do trabalho Que só vivo para o lar Não é Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar A loucura do táxi Meu filho Aquele abraço Baitaba Bahia Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Joel Cedês O moral de Tuberá Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Joel Cedês O moral de Tuberá Sinto seu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto orgulho imenso Um atalho pro desespero Ah, esse amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Vida vagando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 Música Saudade de você, aqui comigo, viver distante de você, é um castigo. A minha vida sem você, é tão estranha, um coração que todo mundo bate, só o meu apanha. Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos. Gordou-se uma folha perdida, apagando ao sabor do vento. Machuca ficar sem você, machuca sua indecisão, machuca. Machuca, machuca. Machuca não ter ou viver, machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração. Tô com saudades de você, aqui comigo, viver distante de você, é um castigo. A minha vida sem você, é tão estranha. O coração que todo mundo bate, só o meu apanha. Alô, Titi. A minha vida sem você, é tão estranha. Música O que dessa música eu conheci um alguém? Música Beijando seus lindos lábios, me apaixonei. Música Anos felizes vivemos, mas tudo acabou. Música Música Porque ela recorda triste no amor que perdi. Dizem que o homem não chora quando sente saudade, mas na verdade essa música fere o meu coração. Música Não toca essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste no amor que perdi. Música Dizem que o homem não chora quando sente saudade, mas na verdade essa música fere o meu coração. Música Que quando esta canção ela ouvia tocar, Música Mesmo nos braços de outro vibrando de amor, Música Recordará nossos filhos de um lar que foi seu, Música Então vai chorar de saudade assim como eu. Música Não toca essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste no amor que perdi. Música Dizem que o homem não chora quando sente saudade, mas na verdade essa música fere o meu coração. Música 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 Legenda Adriana Zanotto